Salada 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Limitar 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 Simples 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 Mãe 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 Torta 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 Chevoso 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 Continuar 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 Mapa 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 Salada Salada Ao controle Ao controle Limitar Limitar Simples Simples Mãe Mãe Torta Torta Unificar Unificar Chevoso Chevoso Continuar Continuar Mapa Mapa Cama 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 Esturo 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 Pedra 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 CARN 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 AFETAR-SE 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 MONUMENTO 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 Simpatia 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 Conhecer 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 Fita 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 Rapidez 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 Cama Cama Futuro Futuro Pedra Pedra Carne Carne Afetar Afetar Monumento 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 Simpatia Simpatia Conhecer Conhecer Fita 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 Rapidez 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 Aventura 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 Melão 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 Questão 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 Ovelha 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 Lucro 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 Orelha Ovelha 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 Abanha 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 Velozes 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 Julho 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 Aventura Aventura Melão Melão Cristão Cristão Ovelha Ovelha Lucro Lucro Uralha Uralha Caixa de Correio Caixa de Correio Abanha 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 Velozes 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 Julho 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 Rejeitar 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 Tomate 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 De volta De volta De volta De volta, de volta, adicionar, 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 corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro Fraco Centímetro 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 Engenheiro 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 Incomodar 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 De várias De várias De várias De várias Rejeitar Rejeitar Tomate Tomate De volta De volta De volta Adicionar 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 Corpo de bombeiro Corpo de bombeiro Dentos Fraco 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 Centímetro 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 Engenheiro 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 Incomodar Incomodar De várias De várias País 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Arma 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 Crescimento 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 Umidade 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 Quieto 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Fotógrafo 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 Tecnologia 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 País País Vídeo do pé Vídeo do pé Arma Arma Crescimento Crescimento Garganta 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 Umidade Umidade Quieto Quieto Cartão 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 rio 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 patrão 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 pirâmide 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 quente 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 tapagaio 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 ocultar ocultar dois 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 nuvem 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 pugaço 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 boneca 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 rio rio patrão 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 pirâmide 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 quente 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 pugaço pugaço terno pugaço 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 Pugás Waneca Waneca Lights 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 Andourinha Andorinha Andorinha Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Confiança 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 Impor 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 Destruir-se 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 Económico 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 Bode. 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 Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Leite. Leite. Andorinha. Andorinha. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Sala de aula. Sala de aula. Confiança. Confiança. Impor. Impor. Destruir. Destruir. Económico. Económico. Bode. Bode. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Convite. 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 Glória. 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 Partida. 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 Para. Complexo. Complexo Cuidado 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 Vantagem Liberdade 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 Cachanhoto 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 Enredo 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 Convite Convite Glória Glória Partida Partida Quatro Quatro Complexo Complexo Cuidado Cuidado Vantagem Vantagem Liberdade Liberdade Quefenhoto 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 Enredo Enredo Pessoa 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 Verse Vexem Revolar Revolar Psicologia 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 Inteligente 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 Controversia 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 Cabelo 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 Tornozelo 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 Fantasma 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 Empurrar 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 Seis 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 Pessoa Pessoa Revelar Revelar Psicologia Psicologia Inteligente Inteligente Controvérsia Controvérsia Cabelo Cabelo Tornozelo Tornozelo Fantasma Fantasma Empurrar 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 Seis Seis Estilo 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 Padronizar 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 Palha 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 Banco 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 Piscadela 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 5 5 5 Cinco Caminhão 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 Relaxar 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 Amarelo 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 Farmacia 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 Estilo Estilo Padronizar 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 Palha Palha Banco Banco Piscadela 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 Cinco Cinco Caminhão Caminhão Relaxar 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 Amarelo 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 Farmacia Farmacia Amarelo 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 Adiante Adiante Bem-estar 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 Permissão 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 Escritório 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 Falar 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 Boca 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 Transportar 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 Polar corda. Dirigir. 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 Mobília. Mobília. Adiante. Adiante. Bem-estar. Bem-estar. Permissão. Permissão. Escritório. Escritório. Falar. Falar. Boca. Boca. Transportar. Transportar. Polar corda. Polar corda. Dirigir. Dirigir. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Necessário. 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 Picante. 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 Ordem. 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 Ordem Ordem Fantasia 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 Forno 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 Quinta-feira 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 Recioso 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 Crítica 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 Chuteiras 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 Conte-me a mentira Conte-me a mentira Necessário Necessário Picante Picante Ordem 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 Fantasia 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 Forno Forno Quinta-feira 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 Recioso 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 Crítica 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 Chuteiras 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 Livraria 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 Beleza 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 Mão 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 Faca 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 Deleitado 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 Abóbora 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 Cripintairo 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 Conta 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 Seco 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 Vitória 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 Livraria Livraria Beleza Beleza Mão Mão Faca Faca Deleitado Deleitado Abóbora Abóbora Carpinteiro Carpinteiro Conta Conta Seco Seco Vitória Vitória Casaco 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Estudioso 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 Sultrar 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 Solo 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 Cerebro Cerebro O Cerebro 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 Circunstancia Circunstancia Circunstância Circunstância Hábito 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 Ampla 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 Minguem 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 Casaco Livro didático Livro didático Estudioso Estudioso Sultrar Sultrar Solo Solo Cerebro Cerebro Circunstância 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 Hábito 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 Ampla Ampla Minguem 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 Iulância 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 Alfas Fórum 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 Conflito 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 Trancar 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 Piquepau 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 Virar 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 Navita 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 Personagem 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 Joquita 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 Elegancia 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 Alface Alface Fórum Fórum Conflito 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 Trancar 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 Piquepau 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 Virar Virar Gavita Gavita Personagem Personagem Joquita Joquita Troca 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 Nuivad 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 Perseverança 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 Ensolarado 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 Contato 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 Triunfum 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 Globo 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 Propaganda 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 Toque Toc 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 Modelo 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 Troca Troca Noivado Noivado Perseverança Perseverança Ensolarado Contato Contato Triunfo Triunfo Globo Globo Propaganda 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 Toque Toc Toc Modelo Modelo Tigela 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 Limão 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 Arte 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 Simbol Simbolizar 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 Sonho 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 Cultura 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 PODER 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 AVENÇOE 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 TIGELA 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 LIMÃO LIMÃO ARTE 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 CONDUZIR CONDUZIR SIMBOLIZAR SIMBOLIZAR BARATO 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 SONHO 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 CULTURA 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 PODER 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 ABENÇOE 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 MOEDA GOVERNO 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 NOV NOV RUGA 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 SEGO 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 POLICIAL 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 NARIS Nerisse 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 Ganho 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 Onda 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Moeda Moeda Governo Governo Nove Nove Rugar Rugar Cego Cego Policial Policial Nariz Nariz Ganho Ganho Onda 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 Lidar com Lidar com Lidar com Destino 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 Quase 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 Apagador 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 Cinzento 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 Cerco 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 Quantidade 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Insistir 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 Ansioso 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 Semente 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 Destino Destino Quase Quase Apagador Apagador Cinzento Cinzento Cerco 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 Quantidade Quantidade Seu bores Seu bores Seu bores Insistir Insistir Ansioso 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 Semente 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 Gosto 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 Suspeito 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 Pauzinhos 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 Rompas 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 Curiosidade 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 Ter 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 Refúgio 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 Comparecer 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 Longe 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 Cantor 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 Gosto Gosto Suspeito Suspeito Palzinhos Palzinhos Rompas Rompas Curiosidade Curiosidade Ter Ter Refúgio Refúgio Comparecer Comparecer Longe 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 Cantor Cantor Unha 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 Persuadir 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 Pris Trimestre 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 Difícil 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 Armadilha 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 Soldado 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 Polgada 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 Estrada 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 Ginásio 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 MÁSIMO 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 UNHÂ UNHÂ PERSUADIR PERSUADIR TRIMESTE TRIMESTE DIFÍCIL DIFÍCIL ARMADILHA ARMADILHA SOLDADE SOLDADE POLGADA POLGADA ESTRADA ESTRADA GINÁSIO GINÁSIO MÁSIMO 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 LERERA 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 PROCURAD 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 FRANGO 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 SUBESTIÇÃO SUBESTIÇÃO CORUJA 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 UNÁNIM 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 GUARDENAP MORTO 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 CADERNO 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 BRAVO BRAVO LERERA 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 PROCURAD 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 FRANGO FRANGO SUBESTIÇÃO SUBESTIÇÃO CORUJA 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 UNÁNIM 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 GUARDENAP GUARDENAP MORTO MORTO CADERNO 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 CONVENÇÃO 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 Restejar 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 Sobrinho 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 Praveres 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 Motivo 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 Sobre 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 Juiz 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 Terça 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 Residir 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 Ninho 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 Convenção 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 Restejar 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 Sobrinho 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 Praveres 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 Motivo 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 Alguém Sobrinho Coale Sobre Sucese Desire E Desire Toe Ninho Ninho Cantares 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 Pavaria 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 Fundição 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 Disserniamento 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 Deslizar Comando 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 Colocar 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 Trabalhador 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 Alto 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 Relance 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 Cantar Cantar Padaria Padaria Fundição Fundição Disserniamento 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 Deslizar Deslizar Comando Comando Colocar 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 Trabalhador 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 Alto 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 Relance 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 Salto 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Receber 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 Vocação 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 Plástico 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 Banho 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 Negligenciar 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 cansado 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 som 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 salto pedir empostado pedir empostado receber receber vocação vocação plástico banho banho negligenciar negligenciar ainda ainda cansado cansado som som trem 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 cachecol 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 one 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 neck one neck one neck neck olhar fixamente sem 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 atitude 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 Profundidade Geladeira 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 Formiga 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 Irmão 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 Trem Cachecol Cachecol Boneco de neve Boneco de neve Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Sem Sem Atitude Atitude Profundidade Profundidade Geladeira 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 Formiga 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 Irmão 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 Frustração 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 Colina 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 Fome Fome Espírito 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 Escola 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 Vejo 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 Aranha 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 Limpar 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 Pescaria 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 Branco 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 Frustração Frustração Colina Colina Fome Fome Espírito Espírito Escola Escola Vejo 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 Aranha 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 Limpar Limpar Pescaria Pescaria Branco 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 Temperatura 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 Noção 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 Sistema 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 Universidade 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 Gatinho 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 Ouro 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 Lagoa 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 Luxo 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 Idiota 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 Ao longo Ao longo Ao longo Temperatura Temperatura Noção Noção Sistema Sistema Universidade 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 Gatinho Gatinho Ouro 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 Lagoa 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 Luxo 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 Idiota 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 Noção Ao longo Ao longo Ao longo Piquenique 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 Refrigerante Durante 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 Durante, resistência, 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 resistência. Cofinho Lindo 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 Dormir 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 Motorista 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 Era 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 Maçante 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 Piquenique 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 Refrigerante Refrigerante Durante 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 Resistência 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 motorista motorista era era maçante maçante sanduiche 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 coxa 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 propor 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 andu-no 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 ilfante 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 antigo 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 ganso 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 hereditariedade hereditariedade Dificuldades 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 Cedo 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 Sanduíche Sanduíche Coja Coja Propor Propor Ângulo 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 Elefante Elefante Antigo 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 Ganso 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 Herditariedade Herditariedade Dificuldades 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 Cedo 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 Vizinho 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 Routina 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 R R Fola 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 Pinista Surpresa 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 Mesa 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 Calção 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 Sobrancelha 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 Carteira 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 Vizinho Vizinho Rutina 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 Rã Rã Folha 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 Pinista 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 Surpresa 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 Mesa 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 Calção 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 Sobrancelha 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 Carteira Estupida Carteira Estupida 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 Estupido Estupida 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 Triste 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 Livro 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 Stomegon 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 Kuvu 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 Kivu 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 Lixo 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 Kivu 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 Cortesia. Osso. 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 Sexta-feira. 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 Estúpido. Estúpido. Triste. Triste. Livro. 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 Estômago. Estômago. Cubo. Cubo. Quinto. Quinto. Lixo. Lixo. Cortesia. Cortesia. Osso. Osso. Sexta-feira. Sexta-feira. Mosca. 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 Tocar. 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 Parseria. Parseria. Parceria Parceria Chave 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 Parque 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 Escrever 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 Desafio 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 Fortaleza 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 Grosso 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 Guarda 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 Mosca Mosca Tocar 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 Parceria 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 Chave Chave Parque 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 Escrever 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 Desafio 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 Fortaleza 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 Grosso 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 Guarda 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 Perto 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 Cozinhar 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 Símbolo 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 Cinto 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 Máquina 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 Média 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 fresco 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 discutir 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 saúde 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 meia-noite 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 perto perto cozinhar cozinhar símbolo símbolo cinto cinto máquina máquina média média fresco fresco discutir discutir saúde 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 meia-noite meia-noite ler 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 lavar 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 l'aranja 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 comida comida poema útil ódio 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 vencerino dancerino 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 cidade natal cidade natal cidade natal cidade natal estacionamento 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 ler ler lavar lavar laranja laranja comida 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 poema poema útil 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 ódio 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 estacionamento 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 coração 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 copo 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 vinho 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 casa casa de fazenda 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 Gastar Falhou 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 Evolução 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 Clima 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 Peito 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 Coração Coração Copo Copo Vinho 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 Temporada Temporada Casa de Fazenda Casa de Fazenda Gastar 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 Falhou Falhou Evolução 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 Clima 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 Peito Peito Igreja 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 Escopo 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 Pepele 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 Sabo Sagrado Sagrado Olhar em volta 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 Esforço 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 Vaca 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 Adoração 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 Outono 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 Igreja Igreja Escopo Escopo Papel 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 Sagrado Sagrado Olhar em volta Olhar em volta Esforço 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 Vaca 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 Adoração 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 Outono 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 Biogum 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 Tópico 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 Caridade 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 Ataque 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 Então, hipopótamo, 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 hipopótamo. Pés, 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 seu, 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 seu. Seu. Missão. 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 Cura. 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 Bárbaro. 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 Dificuldade. 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 Tópico. Tópico. Caridade. Caridade. Ataque. 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 Hipopótamo. Hipopótamo. Pés. Pés. Seu. Seu. Missão. Missão. Cura. 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 Bárbaro. Bárbaro. Dificuldade. Dificuldade. Mar. Mar. Mer Mer Cebola 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 Detalhe 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 Ombro 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 Masculino 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 Já 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 Sensato 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 Inventar 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 Romance 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 Período 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 Mer 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 Cebola Cebola Detalhe Detalhe Ombro 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 Masculino 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 Já 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 Sensato 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 Inventar Inventar Romance Romance Período Período Alfaiate 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 Infância 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 Descente 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 Comprimento 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 Sozinho 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 Comum 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Paixão 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 Esquema 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 Questionário 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 Alfaiate Alfaiate Infância Infância Descente Descente Comprimento Comprimento Sozinho 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 Comum 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 Morrer de fome Morrer de fome Paixão 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 Esquema 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 Questionário 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 Superar 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 Corpo 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 Mês 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 Ajno 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 Reino 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 Legal 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 Suave 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 Circa 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 Medio 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 Segredo 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 Superar Superar Corpo 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 Reino Legal Legal Suave Suave Circa Circa Medio Medio Segredo Segredo Giro 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 Concentrado 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 Leão 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 tendência 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 grosseiro 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 caminhar 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 vaidade vai dar vai dar vai dar vai dar secundo 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 piloto 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 gário giro concentrado concentrado leão leão TENDÊNCIA TENDÊNCIA GROSSEIRO GROSSEIRO CAMINHAR CAMINHAR VAIDADE SEGUNDO SEGUNDO PILOTO PILOTO GARÇONETE GARÇONETE TORMENTOSO 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 LEV 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 GRAU 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 ADVANCE ADVANCE TAMU T TAMU powiedział Timor Timor Nevada 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 Condutor 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 Contraste 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 Descasca 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 Implorar 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 Tormentoso Tormentoso Leve Leve Grau Grau Adormecido Adormecido Timor Timor Nevado Nevado Condutor Condutor Contraste 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 Descasca Descasca Implorar 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 Foga 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 Pratica Prática 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 Passar 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 Opinião 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 Maio 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 Netação 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 Impulso 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 Redação 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 Literatura 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 Mês 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 Foga 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 Prática Prática Passar Passar Opinião 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 Meio Meio Netação Netação Impulso 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 Redação Redação Literatura Literatura Mês 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 Possível 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 Espada 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 Favor 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 Tênis 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 Tubarão 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 Vizrão 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 Candidato 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 KUPA 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 KAIJU 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 POLL 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 PERSIDA PERSIDA Espada Espada Favor Favor Tênis Tênis Tubarão Tubarão Verão Verão Candidato Candidato Culpa Culpa Queijo Polo Polo Plano 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 Irmã 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 Mito 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 Pesar 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 Preconcrito 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 CONCEITO REALIZAR 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 DEDO 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 GRAVIDADE 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 A RUA A RUA A RUA A RUA INTRODUZIR 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 PLANO PLANO Irmã Irmã Mito Mito Pesar Pesar Preconceito Preconceito Realizar Realizar Dedo Dedo Gravidade Gravidade Rua A Rua Introduzir Introduzir Chato 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 Castanho 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 Pared 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 Filme 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Errado 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 Impressão 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 Jarda 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 Exibição 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 Chato Chato Castanho Castanho Pared Pared Filme Filme Desde há Errado Errado Desastre Desastre Impressão 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 Jarda Jarda Exibição Exibição Lagarto 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 Cão 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 Justa 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 Precisar 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 feio 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 casar 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 vampiro 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 texta 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 documento 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 biblioteca 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 lagarto 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 cão 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 justa justa precisar 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 feio feio casar 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 vampiro vampiro texta 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 documento documento biblioteca 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 purão 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 Congelar 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 Ora 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 Calça 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 Banheiro 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 Cerveja 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 Recuperar 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 Lanciamento 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 Movimento 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 Corredor 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 Curão Curão Congelar Congelar Hora Hora Calça Calça Banheiro Cerveja Cerveja Recuperar Recuperar Lançamento Lançamento Movimento Corredor Corredor Melancia 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 Banulho 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 Gevonil 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 Alegre 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 Pombo Advertir-se Borda 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 Viado 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 Melancia Melancia Barulho Barulho Juvenil Juvenil Alegre Alegre Autor 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 Pombo 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 Minhoca Minhoca Advertir-se Advertir-se Borda Borda VIAZ VIAZE 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 Plantar Plantar Lacuna 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 Interruptor 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 Joia 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 Linha 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 Desprezo 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 Desenhar 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 Esvaziar 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 Sabedoria 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 Dinheiro 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 Plantar Plantar Lacuna Lacuna Interruptor Interruptor Joia Linha Linha Desprezo Desenhar Desenhar Esvaziar Esvaziar Sabedoria Sabedoria Dinheiro Dinheiro Rosa 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 Fúria 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 Floresta 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 completo sujo 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 resumo 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 cereja 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 cantina 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 eterno eterno ativo 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 rosa rosa fúria 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 floresta floresta completo 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 sujo sujo resumo resumo cereja 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 cerno can'tina ca S s Tímido Tímido Pánico 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 Darf 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 Horizont 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 Horizonte Noite 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 Imenso 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 Urso 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 Pintura 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 Escala 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 Rabo Rabo Tímido Tímido Pánico Pánico Darf Darf Horizonte 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 URSO PINTURA PINTURA ESCALA ESCALA FELICITAR 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 GANHAR 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 DECADA 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 Presunção 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 Azul 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 Presidente 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 10 10 10 Milagre 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 Brumeiro 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 Abril 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 Felicitar Felicitar Ganhar Ganhar Década Década Presumção Presumção Azul Azul Presidente Presidente 10 10 Milagre Milagre Verbeiro Verbeiro Abril Abril Diminuir 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 Honestidade Macaco 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 Lua 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 Bravura 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 Furioso 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 Wattes 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 Ciúmes 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 Cialuroso 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 Restringir 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 Diminuir Diminuir Honestidade Honestidade Macaco Macaco Lua Lua Bravura Bravura Furioso Furioso Vados Vados Ciúmes Ciúmes Caloroso Caloroso Restringir Restringir Comente 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Avião 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 Truque 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 Acreditam 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 Instrumento 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 E o instrumento, pesadelo, 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 é normal, é normal. É normal, é normal, maconha, 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 suco, 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 comente, comente, A final de semana, avião, avião, truque, truque, Acreditam, acreditam, e o instrumento, e o instrumento, pesadelo, pesadelo, é normal, É normal, é normal, maconha, maconha, suco, suco, Exercício 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 Despertar 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 Sangue 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 Torção 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 Evitar 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 Desperdício 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 Veículo Veículo As vezes As vezes As vezes As vezes Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Exercício Exercício Nívela Nívela Despertar Despertar Sangue 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 Torção Torção Evitar Evitar Desperdício 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 Veículo Veículo As vezes As vezes As vezes Sala de jantar Sala de jantar Toalha 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 Órgão 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 Aceita 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 Trombeta 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 Acho Aceita Os 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 Metvo 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 Moria 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 Parece 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 Origem 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 Caneta 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 Toalha 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 Órgão Órgão Aceita Aceita Trombeta 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 Ašu Ašu Metvo Metvo Memória 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 Parece 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 Tejo Orgesehen Tejo Tempo Tejo Ojem 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 para, ser bom para, mercúrio, 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 teto, teto. Teto, adulto, adulto, chuveiro, chuveiro, chuveiro. Atriz, 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 atriz. Gravata, gravata, gravata. Acordado. 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 Alvo. 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 Ónibus. 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 Mercúrio. Mercúrio. Teto. 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 Adulto. Adulto. Cheveiro. 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 Acordado Alvo Alvo Ônibus Ônibus Mente 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 Rico 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 Degrau 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 Mágico 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 Arquiteto 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 Seir 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 Efeito 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 Transbordar 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 Serviço 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 Mente Mente Rico Rico Degrau Degrau Mágico Mágico Arquiteto Arquiteto Sair Sair Efeito Efeito Ponto Transbordar Transbordar Serviço Serviço Ruz 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 Tráfego 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 Agricultor 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 Um 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 Vício 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 Espiral Espiral Spiral Spiral Semana 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 Política 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 Joalho 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 Lirio 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 Ruz Ruz Tráfego Tráfego Agricultor Agricultor Um Um Vício Vício Espiral 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 Semana Semana Política 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 Joalho 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 Lirio 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 Louco 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 Balanço 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 Precioso 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 Tunel 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 Laboratório 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 Solta 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 Primavera 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lento 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 Espero 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 Louco Louco Balanço Balanço Precioso Precioso Túnel Túnel Laboratório Laboratório Solta Solta Primavera Primavera Lugar Colocar Lugar Colocar Lento Lento Espero Espero Abaixo 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 Consciência 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 Próprio 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 Construção 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 Profundo 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 Orar 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 Perfeito 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 Secretário 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 Junho 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 Abaixo 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 Consciência Abaixo profundo profundo orar orar perfeito perfeito secretário secretário junho junho apartamento apartamento campanha 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 função 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 porto 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 darrafa 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 aluguel 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 cenoura 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 Casamento 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 Mucanismo 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 Mecanismo Relíquia 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 Campanha Campanha Função Função Porto Porto Garrafa Garrafa Aluguel Aluguel Cenoura Cenoura Raço Raço Casamento Casamento Mecanismo Mecanismo Relíquia Relíquia Revolução 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 Restaurante 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 Solteiro 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 Brigo 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 Ervilha 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 Lobo 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 Escriturário 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 Dor 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 Péle 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 Imaginação 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 Revolução Revolução Restaurante Restaurante Solteiro Solteiro Perigo Ervilha Ervilha Lobo Lobo Escriturário Escriturário Dor Pele Pele Imaginação Imaginação Reunir 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Piscina 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 Lançar 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 motocicleta 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 pequeno 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 explorar 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 espaço 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 frio 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 astronauta 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 Reunir Reunir Sala de estar Sala de estar Piscina Piscina Lançar Lançar Motocicleta Motocicleta Pequeno Pequeno Explorar Explorar Espaço Espaço Frio Frio Astronauta Astronauta Derramar 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 Solitário 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 Antepassado 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 Reserva 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 Ampliado 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 Ampliar Função 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 Nubuloso 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 Natureza 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 Pia 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 Ator 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 Derramar Solitário Solitário Antepassado 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 Reserva Reserva Ampliar Ampliar Função 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 Nubuloso Nubuloso Natureza 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 Pia 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 Ator 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 Serpente 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 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PASSADO TEMPO 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 INTELIGÊNCIA 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 REMÉDIO 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 TERRIVAL 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 INFERNO 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 HORROR 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 SERPENTE 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 CASAMENTO CASAMENTO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PASSADO 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 TEMPO 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 ENTELIGÊNCIA 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 Inferno Horror Horror Aroma 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 Criativo 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 Suspiro 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 Estadio 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 tradicional cientista 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 conhecimento 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 sofá 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 bruxa 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 visão 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 aroma aroma criativo 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 suspiro suspiro estádio 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 tradicional tradicional cientista cientista Conhecimento Conhecimento Sofá Sofá Bruxa Bruxa Visão Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Coisa 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 Experiência 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 Famoso 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 Saia 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 Tupino Pepino Viznhança 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 Fábula 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 Difícil 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 Surpreso 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 Meio ambiente Meio ambiente Coisa Coisa Experiência Experiência Famoso Famoso Saia 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 Tepino Tepino Viznhança Viznhança Fábula 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 Difícil 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 Surpreso Surpreso Terceiro 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 Lápis 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 Transmitir 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 Concha 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 Metade 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 Dourido 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 Conforto 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 Repolho 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 Primeiro 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 Terceiro 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Lápis Lápis Transmitir 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 Concha 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 Metade Metade Mexião Super Turido 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 Certidos Turido 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 Durido Primeiro PORCO 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 CERTAIRO 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 CIVILIZAÇÃO 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 BAXO 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 CAPAZ 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 ESPECIAL 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 CRIZE 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 AFEIÇÃO AFEIÇÃO OCANCE 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 ENTRADA 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 PORCO PORCO CERTAIRO CARTEIRO CARTEIRO CIVILIZAÇÃO 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 ESPECIAL 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 CRISE 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 AFEIÇÃO AFEIÇÃO OCANCE OCANCE ENTRADA 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 SACRÍFICIO SACRIFICIO SACRIFICIO SACRIFÍCIO 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 BIFE BIFE BIF 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 COVENIÊNCIA 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 OLHAR 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 AMBULÂNCIA 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 FERA 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 COBERTOR 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 RITMO 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 IMPORTAR 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 LARGO 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 SACRIFÍCIO SACRIFÍCIO BIFE COVENIÊNCIA 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 OLHAR OLHAR AMBULÊNCIA 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 FERA 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 COBERTOR COBERTOR RITMO 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 IMPORTAR 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 ESTRELA 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 HIPOCRISIA HIPOCRISIA COMPOSITOR 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 MOLHADO 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 Molhado. Dó. 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 Historiador. 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 Fadiga. 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 Desistir. 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 Ajuda. 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 Estrela. 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 Retorna. Retorna. Hipocrisia. Hipocrisia. Compositor. Compositor. Molhado. Molhado. Dó. Dó. Dom. Historiador. Estoriador. Estoriador. Estorador. desistir ajuda ajuda renascimento 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 chaleira 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 frequentemente 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 Nadar 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 Afiado 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 Fruta 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 Pressa 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 Val 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 Estalar 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 Relógio 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 Renascimento 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 Chaleira Frequentemente 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 Nadar Nadar Afiado Afiado Fruta Fruta Pressa Pressa Vale Vale Estalar Relógio Relógio Universo 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 Tênis de mesa 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 Quadro negro quadro negro quadro negro quadro negro sal 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 po 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 teatro 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 P teatro desvaneça 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 CULHER OCIDENTAL OCIDENTAL TUMULTO UNIVERSO TENIS DE MESA QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO SAL SAL PÓ PÓ TEATRO TEATRO DESVANEÇA CULHER CULHER OCIDENTAL TUMULTO TUMULTO LAVO 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 AEROPORTO 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 LIMITES LIMITES CONTAGEM 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 PROMESSA 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 Estante 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 Sólido 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 Montanha 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 Preocupado 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 Tapehlygnicum 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 Lave Lado Aeroporto Aeroporto Dimit Dimit Contagem Contagem Promessa Promessa Estante Estante Solido Solido Montanha Montanha Preocupado Preocupado Tapeligianicum Tapeligianicum Garnancia 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 Conquista 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 Antelete 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 Ambição 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 Lugaz 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 Salve 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 Preparar 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 Permanecer 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 Dezess Deserto Deserto Orgulhoso Orgulhoso Ganância Ganância Conquista Conquista Enteleto Ambição Ambição Lugar Lugar Salve Salve Preparar Preparar Permanecer Permanecer Deserto Deserto Orgulhoso Orgulhoso Estrangeiro 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 Curso 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 Biscoito 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 Congilando 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 Congelando Pauzinho 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 Juntos 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 Nação 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 Magia 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 Guirson 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 Auditório 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 Estrangeiro Estrangeiro Curso 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 Biscoito Biscoito Congelando Congelando Pauzinho 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 Junte-se 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 Nação Nação Magia 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 Aguarde. 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 Pumão. 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 Balão. 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 Museu. 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 Criatura. 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 Bem-sustido. 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 Resoluto. 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 Rosa. 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 Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Camada. 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 Camada Aguarde Aguarde Pulmão Pulmão Balão Balão Museu Museu Criatura Criatura Bem-sucedido Bem-sucedido Resoluto Resoluto Rosa Rosa Cadeira de rodas Cadeira de rodas Camada Camada Tiopardo 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 Escolher 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 Cabeça 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 Diabo 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 BASKETBOL 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 Pissageiro 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Cobertura 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 Biografia 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 Diopardo Diopardo Escolher Escolher Cabeça Cabeça Diabo Diabo Basquetebol 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 Porcento Porcento Pissageiro 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 A fumaça 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 Cobertura 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 Biografia 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 Genela 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 Casa Casa Cabeça Hall Lонов A fumaça Em Vista Lib Guatemala O longum, o longum, o longum, outubro, 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 outubro. Jovem Transporte 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 Médico 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 Tesouras 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 Lábio 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 Genela 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 Casa Casa Língua 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 Longo Longo Outubro Outubro Jovem Jovem Transporte Transporte Médico Tesouras Lábio Lábio Construir 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 Contemporâneo 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 Deficiência 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 Cheiro 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 Treinador 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 Cortina 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 Espelho 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 Multidão 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 Transmissão 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 Monopólio 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 Construir Construir Contemporâneo Contemporâneo Deficiência Deficiência Cheiro Cheiro Treinador Treinador Cortina Cortina Espelho Espelho Multidão Multidão Transmissão Transmissão Monopólio Monopólio Golpe 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 Erro 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 Refeição 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 Enigma 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 Tio 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 Galinha 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 Espécies 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 Propriedade 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 Esc E Cenário 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 Corrientes 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 Corrente Golpe Erro Erro Refeição Refeição Enigma Enigma Tio Tio Galinha Galinha Espécies Espécies Propriedade Propriedade Cenário Cenário Corrente Corrente Base 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 Aluna 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 Curar 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 Infermeira 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 Chaminhei Pescador 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 Abrir 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 Bussola 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 Voz 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 Interesse 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 Base 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 Aluna Aluna Curar Enfermeira 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 Chaminé Chaminé Pescador 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 Abrir 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 Bússola Bússola Voz Voz Interesse Interesse Atividade 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 Educavo 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 Acidente 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 Amizade 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 Campo 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 Presa 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 Pente 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 Individual 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 Justiça 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 Prever 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 Atividade 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 Educado 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 Acidente Acidente Amizade 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 PENTE INDIVIDUAL INDIVIDUAL JUSTIÇA JUSTIÇA PREVER PREVER AMARBU 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 GABINETS 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 INGRAM 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 ALTO 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 EXISTÊNCIA 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 Dez mil Prevalecer 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 Feliz 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 Cintura 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 Professor 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 Amarbo Amarbo Babinete Babinete Ingrim Ingrim Auto Auto Existência Existência Dez mil Dez mil Prevalecer Prevalecer Feliz 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 Cintura 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 Professor Professor Navio 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 Gênio 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 definição 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 único 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 Prata 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 Sobrevivência 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 Prosperidade 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 Campeão 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 Polgás 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 Caro 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 Navio Navio Gênio 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 Definição Definição Único Único Prata 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 Sobrevivência 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 Prosperidade 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 Campeão 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 Polgar Caro Caro Qualidade 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 Fortuna 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 Patriotismo 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 Vivo 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 Fundo 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 Milha 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 Vaja 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 Pasta de dentes 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 Estação 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 Bilhete 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 Qualidade Qualidade Fortuna Fortuna Patriotismo Patriotismo Vivo Vivo Fundo Fundo Milha Milha Veja Veja Pasta de Dentes Pasta de Dentes Estação Estação Bilhete Bilhete Futebol 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 Voar 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 Gis 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 Pesado 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 Coelho 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 Cometa 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 Bolo 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 Aritmética 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 Balé 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 Tarde 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 Futebol Futebol Voar 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 Gis Gis Pesado Pesado Coelho 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 Cometa 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 Bolo 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 Aritmética Aritmética Bometros Coelho 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 Olho Queimar 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 Derrera 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 Calendário 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 Poluição 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 Reparar 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 Água 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 Héroe Herói 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 Romancista 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 Entrares Olho Olho Queimar Queimar Barreira Barreira Calendário Poluição Poluição Reparar Reparar Água Água Herói Herói Romancista 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 Entrar Entrar Gentil 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 Comédia 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 Tia 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 Aplaudir 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 Cadeira 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 Tensão 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 Sombrio 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 Honra 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 Obstáculo 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 Imagina 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 Gentil Gentil Comédia Comédia Tia Tia Aplaudir Aplaudir Cadeira Cadeira Tensão Tensão Sombrio Sombrio Honra Honra Obstáculo 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 Imagina 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 Membro 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 Girafa 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 Armário 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 Exemplo 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 Descarte 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 Divertido 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 Volleyball Volleyball Vestido 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 Ver 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 Entrega 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 Membro Membro Girafa 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 Armário 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 Exemplo 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 Descarte 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 Divertido 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 Volleyball 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 Vestir 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 Ver Vestir Entrega 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 Rápido 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 Prejuízo 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 Misturar 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 Porta 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 Libra 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 Porta 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 Grama Grama Círculo 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 Elogeu 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 Homenagem 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 Rápido Rápido Prejuízo Prejuízo Misturar Misturar Porta Porta Libra Libra Torcer Torcer Grama 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 Círculo Círculo Elogeu Elogeu Homenagem Omenagem Nublado 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 Decorados 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 Período de Férias Período de Férias Período de férias Período de férias Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Galeria 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 Passeio 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 Avô 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 Passatempo 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 Via 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 Artista 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 Nublado 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 Decorado 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 Período de férias Período de férias Mercado 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 Galeria 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 Passeio 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 Avô An Надreb Avô. Passatempo. Passatempo. Dia. Dia. Artista. Artista. Satisfeito. 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 Violinista. 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 Fábrica. 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 Camelo. 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 Setembro. 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 Abacaxi. 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 LOCURA INFERIOR DESGOSTO DESGOSTO SATISFEITO VIOLINISTA VIOLINISTA FÁBRICA FÁBRICA CAMELO CAMELO SETEMBRO SETEMBRO ABACAXI 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 INFERIOR DESGOSTO DESGOSTO SWEATER 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 GALUM 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 AMIRANTE 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 ARREGRA 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 Mi 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Milho 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 Isca 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 Diamante 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 Castelo 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 Suéter Suéter Galo Galo Almirante 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 Regra 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 Me Mi 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 Em breve Em breve Em breve Milho 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 Isca 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 Diamante 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 Castelo Castelo Explicação 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 Exposição Exposição Aumentar 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 Presente 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 Fluxo 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 Semáforo Popto 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 Doces 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Explicação Explicação Exposição Exposição Aumentar Aumentar Presente Presente Fluxo Fluxo Músculo Músculo Semáforo Semáforo Popto 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 Doces Doces Em geral Em geral Em geral Concurso 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 Em geral Pensar Pensar Ocupado 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 Oito 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 Pedeiro 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 Curva 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 Vazo 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 Velho 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 Desgraça Desgraça Ficção 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 Concurso Concurso Pensar Pensar Ocupado Ocupado Oito Oito Pedeiro 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 Curva 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 Vazo 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 Velho Velho DesgraDam V sociaux Desgraça Desgraça Ficção 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 Fevereiro 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 Saltar 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 Processo 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 Costela 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 Resolver 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 Braço 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 Lembrar 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 Carro 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 Lixo 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 Dente 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 Fevereiro Fevereiro Saltar 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 Processo Processo Costela Costela Forma Resolver Klft Resolver 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 Braço Para Resolver Braço Lembrar Resolver Mercado Lixo Carro Carro Lixo Lixo Dente Dente Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Coro 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 Mil 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 Fazenda 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 Empresa 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 Aperto 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 Isto Cer Aperte Boa mulher Pinhasco Evô Olhe para Olhe para Coro Coro Mil Mil Fazenda Empresa Empresa Aperto Aperto Giz de cera Giz de cera Boa mulher Boa mulher Pinhasco Pinhasco Avô Avô Sujeito 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 Mastigaço 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 Lago 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 Calçada 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 quadrado 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 cibonete 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 profissão 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 afroguete 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 um cuir um cuir um cuir um cuir um cuir sujeito sujeito mastigás 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 lago lago boné boné calçado 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 quadrado quadrado cibonete 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 profissão 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 afroguete 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 incluir incluir excelente 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 corvo 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 independência 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 alma 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 osso 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 hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia nativo 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 café 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 buraco 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 chilefone 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 excelente excelente corvo 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 independência independência alma alma osso 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 hoje em dia hoje em dia nativo nativo café café buraco 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 chilefone chilefone escalar 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 Problema 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 Enveja 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 Vermelho 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 Atual 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 Perna 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 Acima 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 Grande 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 Capacete 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 Explorador 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 Escalar Escalar Problema Problema Inveja Inveja Vermelho Vermelho Atual Atual Perna Perna Acima Acima Grande Grande Capacete 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 Explorador Explorador Faço 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 Ciência 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 Of Acercitam Acertar 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 caos poluíts 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 toro 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 tris 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 vela 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 colar 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 faço faço ciência 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 supermercado 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 acertar acertar caos 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 poluíts poluíts toro 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 tris 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 vela 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 colar 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 vela colar colar e colar 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 novo 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 Dentista 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 Gravitação 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 Manhã 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 Rato 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 Primo 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 Compartilhar 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 Esquerda Esquerda Contudo Contudo Novo Dentista Dentista Gravitação Gravitação Manhã Manhã Rato Rato Primo Primo Perdoar 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 Compartilhar Compartilhar Mentega Mentaiga 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 Terra 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 Ferver 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 Registro. 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 Demitir-se. 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 Marinha. 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 Relâmpago. 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 Palco. 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 Garagem. 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 Acontecer. 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 Manteiga. Manteiga. Terra. Terra. Ferver. Ferver. Registro. Registro. Demitir-se. Demitir-se. Marinha. Marinha. Relâmpago. Relâmpago. Palco. Palco. Garagem. Garagem. Acontecer. Acontecer. Instrutivo. 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 Cidade. 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 Pogada. 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 História. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Animal. Animal. Morango. 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 Morango Classificação 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 Sonolento 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 Pausa 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 Instrutivo Instrutivo Cidade Cidade Pogada Pogada História História Com certeza Com certeza Animal Animal Morango Morango Classificação Classificação Sonolento Sonolento Pausa Pausa Focão 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 Viagem 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 Tradição 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 Provista 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 Lenda 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 Grato 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 Eutricidade 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 Ferramenta 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 Muito 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 Significar 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 Falcão 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 Viagem Viagem Tradição Tradição Revista 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 Lenda 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 Grato Grato Eutricidade Eutricidade Ferramenta 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 Muito Muito Significar Significar Cavalo 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 Inicial 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 Emoção 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 Forte 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 Néutron 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 Inverno 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 Triângulo 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 Centro 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 Arrepender-se 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 Cavalo Cavalo Inicial Inicial Século Século Emoção Emoção Forte Néutrum Néutrum Inverno Inverno Triângulo Triângulo Centro Centro Arrepender-se Arrepender-se Bateria 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 Caverna 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 Ponte 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 Machucar 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 Respeito 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 Facilmente 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 Sobreviver 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 Talento 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 Científico 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 Cede 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 Bateria Bateria Cateria 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 Cede 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 Facilmente. Sobreviver. Sobreviver. Talento. Talento. Científico. Científico. Sede. Sede. Prazer. 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 Pé. 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 Chã. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Aip. 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 Ovo. 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 Teoria. 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 Botão. Botão. Botão Botão Mistério 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 Televisão 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 Prazer Prazer Pé Pé Chá Chá Nave espacial Nave espacial Aipo Aipo Ovo Ovo Teoria Teoria Botão Botão Mistério 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 Televisão Televisão País 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Gigante 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 Célua 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 Oficial 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 Barco 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 Cessar 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 Fogo 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 País País Em linha Rita Em linha Rita Gigante Gigante Repetir Repetir Célula Célula Ventoso Ventoso Oficial Oficial Barco Barco Cessar 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 Louvão. Tapete. 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 Carimbo. 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 Sábado. 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 Pescoço. 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 Germe. 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 Beira. 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 Importante. Importante Sentar Ultronicum Ouvan Tapete Tapete Carimbo Carimbo Sábado Sábado Pescoço Pescoço Germe Germe Beira Beira Importante Importante Sentar Sentar Ultronicum Ultronicum Generosidade 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 Anel 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 To Agar v Agar ele Agar Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Gerir 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 Choque 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 Fígado 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 Detectar-se 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 Generosidade 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 Morciaria 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 Anel Anel Hostilidade 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 Agarrar Agarrar Controlo remoto Controlo remoto Gerir 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 Choque 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 Fígado Fígado Detectar-se Detectar-se Mnogrito 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 Rocha 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 Placa 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 Virtude 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 De praia De praia De praia De praia União 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 Proveja 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 Coragem 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 Só 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 Colhajta 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 Menogrito. Menogrito. Rocha. Rocha. Placa. Placa. Virtude. Virtude. De praia. De praia. União. União. Proveja. Proveja. Coragem. 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 Só. Só. Colheita. Colheita. Resistente. 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 Cheio. 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 Proteger Arquiris 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Susto 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 Submarino 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 Guarda-chuva 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 Dominaria 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 Vieta 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 Resistente Resistente Cheio Cheio Proteger 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 Arquiris Arquiris Ónibus escolar Ónibus escolar Vieta Vieta Susto Submarino 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 Guarda-chuva 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 Luminaria Luminaria Dieta Dieta Minuto 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 Crosta 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 Elementar 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 Metrol 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 Leva 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 Parulhento 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 Despesa 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 Camisola 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 Recomendar 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 Quadra 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 Minuto Minuto Crosta Crosta Elementares Elementares Metro 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 Leva Leva Parulhento Parulhento Despesa 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 Camisola 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 Recomendar 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 Cuadra CoDRA 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 Compa 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 Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cursar Arranhão Sentir 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 Frase 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Religioso 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 Esticam 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 Quarto. 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 Desapontado. 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 Pompa. Pompa. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Sentir. Sentir. Frase. Frase. Escova dental. Escova dental. Religioso. Religioso. Desapontado. Esticão. Esticão. Joelharia. Joelharia. Quarto. Quarto. Desapontado. 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 Quer. 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 Sul. 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 Cotovelo. 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 Fino. Fino. Fino Fino Tufon 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 Método 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 Pai 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 Luta 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 Gorbleta 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 Projeto 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 Quer Quer Sul Sul Cotevelo Cotevelo Fino Fino Tufon Tufon Método Método Pai Pai Luta Luta Borbleta Borbleta Projeto 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 Estúte 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 Estudo Paz 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 Esfera 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 Fechicha 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 Responsabilidade 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 Caracol 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 Propósito 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 Criança 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 Pontapé 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 Ilha 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 Astute Astute Paz Paz Esfera Esfera Fechecha Fechecha Responsabilidade Responsabilidade Caracol Caracol Propósito Propósito Criança Criança Pontapé Pontapé Ilha 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 Kilometro 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 Economia 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 Advogado 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 Modo Modo Mod Mod Tosse 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 Panela 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 Ponte 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 Foto 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 Harmonia 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 Friado 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 Clómetro Clómetro Economia 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 Advogado Advogado Mod Mod Tosse 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 Panela 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 Ponte Ponte Foto 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 Harmonia 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 Friado 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 Filha 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 Alta 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 Vezibol 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 Permitir 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 Bombeiro 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 Bolsa Bolsa Escorregar 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 Compromisso 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 Alimentação 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 Filha Filha Desajo Desajo Alta Alta Vésibol Vésibol Permitir Permitir Bombeiro Bombeiro Bolsa Bolsa Escorregar Escorregar Compromisso Compromisso Alimentação Alimentação Documentário 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 Nutrição 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 Fácil 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 Chão 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 Perada 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 Helicóptero 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 Maio 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 Alegria 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 Travesseiro 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 Quarta-feira 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 Documentário Documentário Nutrição Nutrição Fácil Fácil Chão Parada Parada Helicóptero Helicóptero Maio Maio Alegria Alegria Travesseiro Travesseiro Quarta-feira Quarta-feira Queixo 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 Tartaruga 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 Loja de Departamento 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 Corre 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 Corre, público, 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 público. Largura, largura. Músico, 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 músico. Pão, 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 pão. Abelir. 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 Abraço. 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 Queixo. Queixo. Tartaruga. Tartaruga. Loja de departamento. Loja de departamento. Corre. Corre. Público. Público. Largura. 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 Músico. Músico. Pão. Pão. Abelir. 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 Abraço Abraço Calamidade 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 Privilégio 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 Emburgir 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 Seguro 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 Chateado 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 A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA Todo Brilho 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 Altura 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 Instinto 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 Calamidade Calamidade Privilégio Privilégio Emergir Emergir Seguro Seguro Chateado Chateado Régua Régua Todo 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 Brilho 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 Altura 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 Instinto 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 Atrás 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 Habilidade 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 Modéstia 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 Onça 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 Febre 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 Selecionar 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 Família 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 Perigoso 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 Águia Hagia 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 Peepa 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 Atrás Atrás Habilidade Habilidade Modéstia Modéstia Onça Onça Febre 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 Selecionar 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 Família Família Perigoso 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 Águia Águia Pipa 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 Tretado Tratado 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 Pumaz 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 Seir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Luva 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 Proverência 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 Preto 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 Oceano 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 Puxar 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 Violento 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 Tratado 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 Pumar Pumar Sair Sair Desenho animado Desenho animado Desenho animado Luva 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 Proverência 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 Preto 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 Violento Banheira 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 Facto 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 Honesto 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 Estímulo 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 Verde 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 Coção 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 Trevalho 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 Sopa 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 Anual 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 Influência 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 Banheira Banheira Facto Facto Honesto Honesto Estímulo Estímulo Verde Verde Coção 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 Trevalho 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 Sopa 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 Anual Anual Influência Influência Diferente 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 Agonia 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 Portão 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 Vidro 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 Danificar Danificar Raiva 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 Batata 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 Março 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 Balaya 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 Importam 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 Diferente Diferente Agonia Agonia Portão Portão Vidro 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 Danificar Danificar Raiva Raiva Batata 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 Importam Importam